Olá, eu sou a Pinky e este é um episódio especial do Halloween. O outono é a minha estação preferida. As folhas mudaram a cor, o Pumpkin Space e, claro, o Halloween. Este ano decidimos dispersar o filme Coco. Se ainda não o viram, é um filme incrível. Qual a vossa parte favorita do Halloween? Doce e travessuras? Trick or treat? Isso é a minha parte favorita. Eu adoro doces. Hoje resolvi fazer uma bolacha de aveia e de abóbora e é bastante saudável. Isto não é saudável. E esta receita vamos usar 250 gramas de aveia, um copo de abóbora, três colheres de maple syrup e meio copo de dark chocolate chips. Primeiro vamos pôr a abóbora. Depois vamos pôr o maple syrup, que é saudável. É doce, mas é saudável. E o último, vamos usar o dark chocolate chips. É o dark e é gluten-free e é vegan, não tem lei. E vamos misturar. Mas tem que misturar bem para ficar... Tudo misturado muito bem. Tudo está muito bem misturado. Vai ficar esta cor. E agora nós estamos preparados para fazer bolinhas. Mas antes disso, não esquece para pôr no forno 350 degrees. Agora pode fazer as bolinhas. É mais fácil em vez do que a mão. Pode fazer com isto. Agora isto está pronto para ir para o forno. Mas antes disso, de ganhar estas calorias todas, vamos queimar com uma aula de Zumba. Vocês estão prontos para dançar, energia... Vamos lá! Happy Halloween! We're now walking with DJ. We're now walking with DJ. É aMIRA! É aMIRA! É aMIRA! É aMIRA! Tchau. 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 1, 2, 3. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Se vai movendo loupecitos Igual um sombra, bate-papo e dá um grito Um sombra e sangue se vá dançando para frente Um sombra e sangue se vá dançando para trás Um sombra e sangue se vá movendo loupecitos Igual um sombra e bate-papo e dá um grito Uhul! Boa trabalho. Obrigada. Não acredito, não acredito. Eu sei que você tem um novo amor Se barco de deseo louco Se em mim não encontraste felicidade Talvez alguém mais do lado Como a flor Tanto amor, tanto amor Viste tu Se barco de mar, eu Eu sei perder Mas ai, como me dói 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 Eu sei perder, eu sei perder, mas ai como me duele, ai como me duele, ai como me duele. Eu sei perder, eu sei perder, mas ai como me duele, ai como me duele, ai como me duele. Oh, this music is my language, and the world is me familia. Oh, this music is my language, and the world is me familia. Oh, this music is my language, and the world is me familia. What I don't raise my mouth, what came out was a song. And you knew every word, and we all sang along. To a melody played on the strings of our soul. Let the rhythm that rattles us down to the drum. Our love for each other will live on forever. In every field of our crown for us all. Our love for each other will live on forever. In every field of our crown for us all. Our love for each other will live on forever. Our love for each other will live on forever. In every field of our crown for us all. Our love for each other will live on forever. Our love for each other will live on forever. In every field of our crown for us all. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Now that I'm with you, the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me. I'm with you. I've been on a lot. E vocês? Vocês divertiram? Suaram? Dançaram? Quanto a energia toda? Já viram? Já mudei de roupa? E estou pronta para comer as bolachas. Até o próximo episódio. Até já. Tchau.